A Justiça do Trabalho concedeu em ganhos de causa um total de 8 bilhões de reais aos trabalhadores brasileiros em 2015. Uma verdadeira vitória do proletariado contra os capitalistas exploradores. É, essa seria uma ótima manchete de jornal caso essa mesma Justiça do Trabalho não tivesse custado mais que o dobro do que aquilo que concedeu. Isso mesmo, a Justiça do Trabalho custou 17 bilhões de reais aos trabalhadores que ela diz defender. Isso é algo completamente sem sentido. É como se a gente investisse 2 reais pra ter um retorno de 1 real e achasse que tá tudo lindo e maravilhoso. O pior é que a tal Justiça do Trabalho só está disponível pra um terço dos trabalhadores. Já os salários exorbitantes de 27 mil reais e os privilégios de mais de 3.500 juízes do trabalho são pagos por todos. Inclusive pela grande massa de trabalhadores sem carteira assinada e aqueles que estão desempregados muitas vezes por causa da Justiça do Trabalho e das leis trabalhistas. Ou seja, mesmo que ela não custasse tanto pros cofres públicos, ainda assim a tal Justiça do Trabalho seria injusta. A brilhante ideia da Justiça do Trabalho foi parte de um pacote de medidas da ditadura Vargas, que teve seu ápice com a implementação da CLT e que teoricamente viria pra ajudar o trabalhador. A verdade é que 75 anos depois, essas medidas pra regulamentar as relações de trabalho se tornaram uma enorme burocracia, na qual o empregador paga muito e o empregado recebe pouco. Quem sai lucrando nessa história? Só o governo. Muitos dizem que essa Justiça de Exceção defende os trabalhadores das más condições de trabalho e da exploração do empresário. Mas o que acontece é exatamente o oposto. O Estado se apropria da causa dos trabalhadores e usa como justificativa pra transferir bilhões dos cofres públicos pra uma elite de juízes através de salários e regalias. Além disso, as decisões absurdas e quase sempre enviesadas da Justiça do Trabalho tornam o empregador refém do assalto governamental, fazendo com que ele evite abrir novas vagas de emprego na sua empresa justamente por causa desse mecanismo. Prova desse viés é um levantamento de mais de 100 mil processos trabalhistas que mostrou que menos de 12% dessas ações estavam ganha de caos pro empregador. No Brasil, o empreendedor é tratado como bandido. Dentre um mar de decisões bizarras, existem casos de funcionários que receberam indenização por terem sido demitidos mesmo após chegarem bêbados no trabalho. Outros ganharam ações por se sentirem sozinhos no serviço, como se fosse uma espécie de auxílio-solidão. O ideal é que seja feita uma nova reforma trabalhista na qual um dos pontos seja justamente a extinção da Justiça do Trabalho e a transferência dos processos trabalhistas pra Justiça comum, como acontece na maior parte dos países desenvolvidos do mundo, fazendo com que os trabalhadores possam ser atendidos e criando uma economia de pelo menos 9 bilhões aos cofres públicos. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com.br mblivre E aí